E aí, galera, beleza? Eu sou a Paula e hoje eu vou falar um pouco sobre o medicamento Imosec, que é ele bastante conhecido e certamente em algum momento você já ouviu falar. Suponha a seguinte situação, uma pessoa apresenta fortes dores abdominais, febre, diarreia, 3 dias, e daí ela vai na farmácia comprar esse medicamento, o Imosec. Vale ressaltar que ele já foi retirado do mercado, voltou a ser vendido, hoje em dia ele está sendo vendido e você não precisa de receita para você poder comprar ele. Ele tem seu efeito rápido, o custo dele é muito baixo, ele é um medicamento que não é caro, e muitas pessoas optam por usar ele nessas determinadas situações. Esse medicamento tem como função, basicamente, reduzir os movimentos peristálticos que ocorrem no intestino e, consequentemente, vai aumentar o tempo para a comida passar pelo intestino até sair por onde vocês já sabem. Sendo assim, ele não é indicado para a diarreia causada por uma infecção, mas nesse caso comentado no início do vídeo, nessa seguinte situação que eu falei, a grande probabilidade de ser uma infecção pelos sintomas clássicos, febre, a persistência desse sintoma por 3 dias, principalmente pelo sinal característico que é a febre. Eu queria deixar claro o seguinte, a diarreia é uma reação, como é que eu posso dizer, do nosso sistema de defesa para poder eliminar as toxinas, ou seja, coisas que não são boas, que estavam em alguma coisa que a gente pode ter comido ou que a gente entrou em contato, vai levar a esse processo infeccioso. Isso pode levar mais horas ou alguns dias, sem qualquer comprometimento grave à pessoa que tiver com esse sintoma. O maior risco dessa situação é a perda de água. A pessoa pode ficar desidratada. O ideal, assim, você avaliando, dependendo do tempo que você, que a pessoa for ficar num quadro desse, ela precisa procurar uma ajuda médica. O ideal é que se vá a um hospital, faça determinado alguns exames que são específicos para poder comprovar também o que a pessoa tem, receber uma orientação adequada e, principalmente, uma prescrição médica adequada, o que não é o caso do Imozec. Diante dessa situação, o que eu queria deixar claro é o seguinte, de forma resumida, o melhor a se fazer é não se automedicar. De forma geral, não só nessa situação, claro, mas nessa que eu apresentei, não se automedicar, principalmente um medicamento, que é o caso do Imozec, que ele não vai resolver nada. Ele só vai... É uma coisa como se fosse momentânea, só para aquele momento e não te curou, não te hidratou. E nessa situação, o ideal é ter que se manter sempre hidratado, tomar o medicamento que o médico passar de forma correta, contínua, certinha, deixar de comer alguns alimentos específicos quando você está numa situação assim. E eu quero deixar um recado claro para finalizar o vídeo. Nessa situação, nunca, nunca toma o Imozec. Quando você estiver com os sintomas clássicos de uma infecção, procure um médico, vá no hospital, não tome o Imozec, ele não vai te tratar. Você pode ter uma falsa sensação de que você está bem por você não ter ido mais ao banheiro e tudo mais, mas isso não é tratamento. Ele possui uns efeitos colaterais que são ruins. Vai prejudicar mais ainda a sua situação porque o que é ruim não vai ser eliminado. E hoje é esse recado que eu gostaria de deixar aqui. E se gostarem, curta o nosso canal, dê um like e é isso.